Ah, não. Sério? Olha isso, cara. Ah, eu desisto, cara. Esse Windows 10, quando não tem um problema, vem outro. Olha o contador de quadros fora da tela. Vocês não fazem nem ideia dos problemas que eu estou tendo aqui, cara. Nossa, olha os bichos renderizando com o atraso, mano. Caramba. Quando não é o Windows 10, é o Wii U que está querendo morrer, né? Deixa eu ver se está tudo na minha mão aqui. Esse escudo já está quebrando. Estou sem arco? O que aconteceu no vídeo passado que eu fiquei sem arco? Beleza. Ah, eu acho que estava chovendo, né? Vamos vazar. Eu fiz esse puzzle aqui no vídeo anterior? Não, né? Se eu tivesse feito esse puzzle, nós estaríamos com o Koroque aqui. Então vamos lá na frente rapidão. Como eu tinha falado para vocês, nós vamos explorar esse lado esquerdo. E depois vamos lá para o lado direito, liberar a torre. E depois de liberar a torre, a gente vai explorar um pouquinho mais aquele lado lá. Não é um caminho rápido, apesar de ser só um pequeno pedaço desse mapa, né? Pessoal, o OBS, ele abre com muito custo e depois que abre, ele não detecta a placa de captura. E quando você tenta fechar ele, ele não fecha. E quando eu conseguir fazer ele fechar com muito esforço, o software da placa de captura que eu estou usando nesse momento, ele não consegue abrir a placa de captura. Quer dizer, o OBS ainda está tomando desempenho, não tem? E depois disso eu tive que fazer vários testes e a webcam dando um delay. Só que eu percebi que mesmo quando ela dá delay, baixo, cima, baixo, cima, está dando um delay aqui para mim, está atrasado. Só que eu percebi que mesmo quando dá esse delay, na gravação sai normal. Então, cara, vai ter que ficar assim. Se tiver com delay aí para vocês, a webcam, que seja pelo menos a webcam, né? Velho, é incrível, cara. Esse Windows 10 só causa problema. E o pior é que vocês vão ver esse vídeo no sábado, né? Eu vou postar no sábado também o vídeo do Mario Kart Wii e do... qual que era o outro jogo, cara? Agora eu nem lembro. O Tales of Chiria. O Tales of Chiria teve uma travadinha lá perto do final do vídeo e o Mario Kart praticamente só teve uma travada que foi do emulador. Então, a captura foi perfeita. Então, eu estou começando a desconfiar que... Ai, caramba. Alguma coisa debaixo da minha máscara aqui. Tá, beleza. Cara, tem horários... Tem horários em que o... O Windows, ele não está fazendo nenhuma frescura, não tem que atrapalhar o desempenho da captura. Durante o dia, cara, é uma porcaria para você fazer esse Windows... O Windows 10 deixar você gravar alguma coisa. Eu vou ter que começar a gravar os vídeos de noite. Porque parece que a noite o Windows dorme, né? Enquanto você está usando ele. Aí você consegue usar as coisas sem nenhum problema, cara. E olha... Ah, detalhe. Vocês devem estar percebendo que a imagem está muito clara, né? Olha só. A imagem está muito esbranquiçada. Pois é, a gente não está... A gente não está usando nenhum filtro do... Nenhum filtro do OBS, cara. Porque agora o OBS mal quer abrir. Então... Quem que me acertou, cara? O pior é que está chovendo quando você chega em um ponto do cenário e depois a chuva passa. Quem me acertou uma flechada? Tá, seja lá quem for. Desapareceu. Tá bom. Oh! Atacou de novo? Eu, hein? Tá bom. Eu sei que aqui tem um acampamento de Bokob, mas não é por aqui. Parece que... Sim. Eu estou me olhando aqui na webcam e está... Está dando... Não está com delay. Não está com delay. Não está com atraso. Mas está... Está quebrando a imagem, não tem? Está com frames... É como se tivesse 15 frames a minha webcam. Beleza. Vamos sem perda de tempo. Eu vou ter que gravar o vídeo desse jeito. Tomara que o jogo rode desse jeito que está rodando aqui para mim. Porque pelo menos o jogo está fluindo bem. Eu falei para vocês que esse lugar tinha muito pé de banana? Um de vocês reclamou, né? Reclamou não. Questionou por que eu comprei tantas bananas do Ninja lá. Cara, é com banana que você faz a comida que aumenta a força, né? E de vez em quando nós vamos precisar dessa comida. Então, eu acho bom sempre ter bananas guardadas. Tá. Esse lago aqui é por onde sai o dragão. Mas parece que ele não vai sair agora. Deixa eu só ver se tem alguma coisa. Eu estou vendo alguma coisa ali no lago. São peixes, né? Não, são três baús. Caramba. Quando eu passei por aqui na jogada de testes, eu não vi não. Espera aí, esse lago aqui é raso? Não, ele não é raso o suficiente, mas ele é rasinho. Agora eu me pergunto, como é que nesse lago rasinho o dragão... O dragão entra na água, cara. Ele é mágico, né? Ou não, é nesse lago que ele sai. Pode ser em outro. É, deve ser em outro. Sobe. Traz pra cá com cuidado. Ih, rapaz. Eu estou com a sensação de que está com delay no vídeo do jogo também. Não, não está não. Se tivesse, eu não estava nem conseguindo controlar. Muito bem. Pegue esse que está mais perto aqui. É que às vezes esse delay... Os dois... Ah, beleza. Outro escudo de 40. Muito bom. Ih, eu não tinha nenhum escudo equipado. Coloca esse de 44 aqui e 27, né? Vamos sempre usar os escudos do mais... Priorizar os mais fracos. E deixar os mais fortes pra... Quando vier os bichos grandes. Quando eu gravei os do Mario Kart e o Tênis of Filia, eles estavam com um pouquinho de delay enquanto eu gravava. Mas depois que eu não fui assistir a gravação, não tinha delay. Então é... É um problema de exibição, não tem? Cara, o Windows 10... Evitem, evitem. Na moral. Vocês estão com o Windows 7 aí? Vocês estão felizes no Windows 7? O Windows 10 só vai dar dor de cabeça, cara. Eu estou falando sério mesmo. E olha que eu comprei a chave original e agora não tem como eu me desfazer disso aqui. Ah, mas como eu queria colocar o Windows 7 de novo. Só que o problema é que essa placa-mãe que eu comprei... Ela não... Ih, quebrou. É... Isso aqui já é espada-mestre? Não. Cadê? Aqui é ela. Vamos usar a espada-mestra porque pelo menos ela se refaz depois que quebra, né? Essa placa-mãe não foi feita por Windows 7, cara. Você vê, você tem que ter a compatibilidade do sistema com a placa-mãe, cara. Que frescura, mano. Aí... Aqui é mais alto, né? Ah, pelo menos deixa eu ver. Deixa eu ver se pelo menos tem uns itens para pegar. Eu acho que se eu seguir por aqui vai ter mais pedras preciosas para lá. Mas vamos seguir por cima e depois a gente só desce. Beleza. Aqui eu já vou chegar quase na parte de cima. Quase. Não, não. Cara, eu vi umas linhas do vento e achei que era chuva começando a cair. Cara, algumas coisas passaram por mim aqui, hein? Estranho. É que no Wind Waker você vê o vento passando, mas aqui... Olha, não é que era um coroque, cara? É, vai demorar... Cara, eu já estou vendo que vai demorar muito. Pelo menos não está dando travadas, né? A gente já está gravando aqui... Quanto tempo já foi? Oito minutos de vídeo não deu nenhuma travada. Isso já é um lado bom. Eles vão me ver. Não tem jeito. Tá, ele não foi atingido em chama e morreu mesmo assim. Mais nascas de bacana. Está dando um delayzinho, mas eu não sei se esse delay é... É... É pelo cenário do jogo, porque Zelda Breath of the Wild dá um delay, né? Ele tenta funkear você, rapaz. Tá, a espada-messa quebrou na cara do... Do Bokoblin. Bem, o lado bom de usar armas elementais... É que pode... Tem os... Ah, pera aí. Vamos pegar essa arma aqui só por efeito de registro. Mas eu não tenho... Não tenho nada melhor mesmo. Opa. Só as flechas que eu errei. Ih, ele fica se deslocando. Muito bem. Morreu. Pelo menos esse aqui morreu rápido. Eu congelei, mas ele voou longe. Tem mais nascas de bacana aqui. Ótimo. Eu espero que para vocês a minha webcam esteja funcionando direitinho. Que é mesmo com esse... Com esse delayzinho que dá para mim aqui. Na hora que eu vou assistir a gravação, está normal. Não! Nossa, quase que eu morri, velho. Rapaz... Não! Também não era para cair, né? Oh, está dando tudo certo hoje. Já fui interrompido várias vezes antes de começar essa gravação, cara. Tem dia que nada quer dar certo, hein? Mas assim... Eu vou tentar... Eu sabia que ele ia explodir. Por isso que eu joguei a bomba. Cadê o baú que estava aqui? Ah, é uma espada. Ótimo. 38. Mas é uma espada pesada, né? Cara, eu vou deixar aquela lança de gelo ali só porque ela é uma lança elemental. Que pode ser útil. Mas normalmente eu não curto, não. Vamos levar essa espada ancestral com 40 de força aqui que dá uma garantia a mais, né? Muito bem. Caramba, mas será que esse lag aqui é do jogo mesmo? Agora eu não tenho certeza. Aqui tem umas ruínas, ó. Muito bem. Rapaz, começou... Começou a quebrar mais a imagem ainda, hein? Deixa eu ver aqui. Não tem como a gente usar o menu do jogo para saber se... O delay... O delay do jogo ou do... Ou do software da placa. Porque é incrível, cara. Antigamente, capturar direto do software da placa com o Band, que era muito mais leve que qualquer coisa, não tem? Alguns jogos de PC não funcionavam direito com ele, mas aí eu usava o OBS. Só que hoje o OBS já chegou num estado que não quer nem abrir, cara. Fazer o quê? Quantas Orbs eu tô pra falar nisso? Três. Próxima Shrine, a gente já tem que dar um upgrade no... Na Stamina. Tem alguma coisa aqui? Não. Acho que por aqui tem pedras preciosas, né? Eu falei, vamos explorar todo o lado direito do cenário. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Nossa, o bicho entra no chão, cara. Aqui tem um mini acampamento de Balcoblin. Deixa eu ver lá embaixo. Ali, tem pedras preciosas ali embaixo. Aqui também tem. Ah, era a continuação do lugar que eu tava naquela hora, né? Aqui eu não posso usar bomba. Porque... Pera, deixa eu pegar uma espada mais fraca. Será que isso aí é a pedrinha viva? É ela mesmo. Ótimo. Nós gastamos parte do dinheiro que nós juntamos, né? Aqui deve ser outra pedra viva, né? Muito bem. Sempre exploda numa direção que vai jogar pedra pra longe do buraco, não tem? Nossa, aqui veio bastante. Cara, nós estamos no limite de baixo do cenário, ó. Tem até um chão ali pra você correr, inimigos. O que é aquilo lá? Ah! É um daqueles chefes de pedra. Vamos enfrentar, claro. Opa. Olha essa sombra, cara. Que legal. O sol passando pela folhagem da árvore. É, vamos por aqui logo, né? Enfrentar o subchefe. Nós temos quantos pulos do vento? Dois? Vamos precisar. Ui! Caramba, eu ia perder vida demais. Se bem que eu já estou morrendo. Eu não tô afim de usar... A habilidade da... Da mifa. Então vamos comer alguma coisinha pra voltar à vida aqui. Beleza. Ai. Tá, aqui. Aquilo ali é um bicho normal, né? Morreu. E... Vamos matar aquele lá e gato ali. Pra ele não incomodar durante a luta. Cadê a flecha que eu soltei no chão sem querer? Ela ricocheteou pra algum lugar. Aqui. Bora. Consegui uma espada nova. Deixa eu ver a força da espada. 20? Caramba, se você passa por aqui no começo do jogo, esse bicho já tritua. Cara, isso aqui não é o subchefe. Não é o subchefe, mas tem uma armadilha aqui, rapaz. Nossa. E esse aí? Esse aí do meio o quê? Ah, é um que ficou sem energia. Olha isso. Boa sacada da Nintendo, hein? Isso aqui é uma pedra preciosa? É. Não, é sal. Mas conta, né? Pra temperar a comida, conta. É, eu achei que era um subchefe, mas não é não. Rapaz, enquanto eu tava enfrentando os bichos, eu podia ter... Perdido algumas pedras. Tá, isso aqui é espada... Espada pesada. Eu realmente achei que era um subchefe, que eu vi só um... Um jogo de pedras nele. E olha o que nós temos aqui. O deserto. Apesar de que aqui ainda é área de praia, né? Mas ele já conta como deserto. Olha aqui, eu falei que tem atrás das montanhas. Mas a exploração desse lugar ficará pra depois. Opa, pera aí. Ali é acampamento de Bokoblin, né? Vamos lá. Aqui dá pra gente escalar normal. Sem ter que... Usar a habilidade do vento, eu acho. Eu acho, né? Beleza. Aqui é a parte mais baixa, né? Não tem... Se eu subir normalmente, a gente consegue. Mas é mais rápido assim. Aí. Foi por aqui que eu vim. E é por aqui que nós vamos continuar. Tem um lagarto andando aqui, cara. Tá, essa folha tá ajudando muito. Tá. Lá embaixo o jogo tava correndo direitinho, então era... Rapaz, vocês dois desviaram, hein? Aqui tem essa pedrinha que a gente pode usar. Aí. Tchau. Tchau. Esse Bokoblin que vai embora. Não. Eu não tinha recuperado a estâmina ainda. Esse Bokoblin que tá perto de mim aqui é o mais forte, hein? Ah, eu adoro quando isso acontece. Aí. O jogo... Peraí, cadê? Cadê esse arqueiro? Aqui tem outra pedra que dá pra gente pular. Cara, o jogo não tá deixando eu usar a pedra. Peraí. Ah, minha flecha pegou fogo. Vocês viram? Morreu. A minha flecha pegou fogo por eu ter passado perto das chamas, cara. Com uma flecha normal. Tá, chegou um ponto que o inimigo nem me vê mais. Muito bem. Cara, olha como que a imagem fica esbranquiçada, cara. Ah, que falta tá fazendo o filtro do OBS, hein? Vamos pegar essas coisas aqui, subir e matar aquele cara lá em cima logo. Não, você não, campeão. Você pode ficar aí. Você vai merecer essas flechadas. Morreu. O arco dele não parece ser grande coisa. Vamos pegar os restos dele aqui embaixo. Parece até que tá dando um delay no som do jogo. Estranho, hein? Aqui tem um lagão. Essa flecha é minha? Será? A flecha que eu errei ficou aqui na árvore? Legal, legal. Tem... O que que é isso aí no fundo, cara? Ué? Caiu. Mas pra que será isso que tava aí? Já larguei lá pra baixo. Onde que caiu, será? Foi pra longe. Cuidado. Não tem um pé de banana desse lado aqui? Tem. Cara, o jogo tá lá... O jogo tá dando uns lag aqui que não era pra dar, velho. Oh! Eu odeio quando ele... Não escolhe a arma certa. Eu vou descer aqui. Eu vou ter que fazer um corte, porque eu acho que tem gente chamando aqui em casa, pessoal. Dá um segundinho, pessoal. Um segundinho. É. Parece que... Diminuiu um pouquinho o delay do... Da webcam. Eu fui interrompido aqui e tive que fazer algumas coisas chatice. O calor aqui na minha cidade tá de matar e o meu ar-condicionado não tá funcionando. Tem que mandar ele pra arrumar. Ah, é. Ah, que calor, meus amigos. Que calor. Vamos explorar essa parte de baixo. Pelo menos a imersão tá boa, né? Que esse lugar onde eu tô andando também deve ter um calor violento pro Link. Ah, ali tem uma mini construção de bokoblin. Muito bem. Pegou o bicho? Pegou. Eu não tô... Caramba! Vem pra cá. Isso. Perfeito. Peraí, o volume tá um pouquinho baixo. Agora sim. Tava dando lelezinho na captura do próprio jogo, né, cara? Cara, como eu falei pra vocês mais cedo aí no vídeo, eu acho que o problema é o Windows 10 durante o dia, cara. Não sei o que tem de errado com esse sistema operacional. Quando eu tava gravando... Eu tô gravando durante a quarta aqui. Na madrugada, antes de eu ir desligar o computador e dormir, tava rodando muito bem, cara. Tava rodando muito bem. Capturei o Chiria e capturei o Mario Kart. E o Mario Kart rodando no PC mesmo. Sem problema, cara. Opa, arroz. Mais arroz. Beleza, chegamos no limite aqui, dessa parte da montanha, né? Ali embaixo ainda tem cenário de praia. Provavelmente tem alguma coisa ali embaixo. É... Deixa eu ver. Nós vamos ter que explorar esses lugares aí depois. Agora... Vamos descer isso aqui. Acho que aqui não vai ter nada não, né? Oh! Gemas luminosas. Tem coisa assim, rapaz. Mas nós vamos voltar por ali porque tem um rancho. Cara, eu ia bater... Aí, ó. Eu tô tentando bater na gema luminosa. E o Link tá redirecionando pro... Tá redirecionando pro... Pra caveira, cara. Pro Stalf. Beleza. Era pra tá mais escuro isso aqui, né? Destacando mais a luz da lua, mas... Fazer o quê? Vai correr em círculo? Se correr em círculo, eu acerto a sua cabeça. Tá, o jogo tá indicando uma shrine, alguma coisa aqui perto. Vamos subir aqui que é... Que é mais tranquilo. Eu nem testei o som, mas tá capturando sim. Cara, onde é que está? O pior é que eu não tenho. Eu ainda não peguei a torre desse lugar. Cara, olha as travadas. Agora eu não sei se essas travadinhas são do jogo mesmo. Apesar de que esse jogo tem mesmo. Aquelas travadas de parar não estão acontecendo, né? Pelo menos. Mas o... Eu talvez sei se isso aqui... Isso aqui seja do jogo mesmo. O que que tá piscando ali embaixo, cara? Olha lá. Ah, um cogumelo? Ah... É aqui? Ah, caímos bem atrás da... Da... Bem, a shrine é aqui, ó. Deixa eu pegar essas bananas. Tem uma parede aqui que nós podemos quebrar. Ah, ali. Beleza. Vamos passar essa shrine. Tem chão aqui pra correr ainda, hein? Apesar de toda interrupção que eu sofri. Agora eu tô com a sensação de que essa gravação tá 3 horas já de duração. Nossa, cara. Eu vou ter que reinstalar o OBS. Porque ele simplesmente parou de funcionar aqui no meu PC. Não sei se... Eu não sei se tem... Se alguma coisa na configuração ficou errada. Eu vou ter que mexer nele e descobrir. Tá, aqui nós temos que paralisar esse negócio. Muito bem. É, uma shrine que nós temos que usar a habilidade de paralisar o tempo, né? Tem que esperar carregar de novo. Não! O negócio desce rápido demais. Muito bem. Chuta! E aí, não chutou? 26? Ótimo! Tá. Pelo menos a webcam tá... Tá respondendo a tempo. Agora... Agora nós temos que pisar aqui... E paralisar pra aquele lado. É, o jogo não dá tempo. É... Se vocês estiverem escutando um barulho aí no fundo... É um ventiladorzinho velho que eu coloquei aqui perto de mim, cara. Pra... Pra diminuir um pouquinho o calor. Só que eu sei que, na verdade, o ventilador... Ele não diminui o calor nada, cara. Ele só... Ele só... Ele só faz... Como fala? Ele só faz circular o ar quente. Então... Você pensa que tá um pouquinho mais fresco... Nossa, olha o que que eu tive que fazer, mano. Mas beleza. É... Você pensa que ficou mais fresco, só que... Quando você sai do local onde você tá... O quarto aqui, no caso... Aí do lado de fora tá muito fresquinho e você percebeu que você só circulou o ar quente, não tem? Deixa eu ver aqui como que tá o... Pera aí. É... Se a... A saída de... A saída do cooler a ar aqui tá tranquilo. Pelo menos o cooler a água tá... O cooler a água tá garantindo a integridade do meu processador, né? E a minha placa de vídeo tem duas ventoinhas, então... Só que, cara, eu não gosto de ter que usar o computador no quarto quente, assim, cara. Cara, eu vou... Eu tenho que descobrir, cara. Eu tenho que descobrir por que que o Windows 10 não me deixa fazer nenhuma captura durante o dia e à noite, de madrugada principalmente, funciona muito bem a captura. Como se o Windows tivesse... É... Durante o dia o Windows tivesse executando algumas funções que acabam me atrapalhando. E de noite ele não executa, cara. Tá, aqui não vai ter jeito, não. Acho que deve ter algum... Deixa eu ver se tem alguma coisa em volta aqui. Tem um arco... Arco fraco. Opa! Aqui tem alguns mantimentos que a gente pode pegar. Muito bem. Se você explodir isso aí com bomba, você nem acha. Se você explode isso aí, essas frutas vão cair em lugares que você nunca vai achar. Tá, aqui tem um escudo mesmo. Eu tô cheio de escudos. Olha, eu tô cheio. É, que bom, que bom. É melhor do que levar um escudo fraco, né? Cara, mas que quebrada que tá dando. Tá, se a gente der comida pra esse cachorro, ele vai mostrar uma área secreta pra gente, então... É, cachorro? Que isso? Que isso, mano? Um vento que levanta a gente. Eu, hein? Vamos tentar de novo. Aí! Tem que jogar bem na frente do cachorro, hein? Tá, o jogo não corrige o ângulo, né? Já terminou? Terminou. Vamos lá seguir o Totó. Siga o Totó. Onde? Ih, caramba. Caramba, eu não vi! Eu tava na frente e não vi, cara. Eu, hein? Tem alguns baús que... Tá, isso aqui é... Lança do bosque, grande durabilidade... Não. Mas pelo menos agora vocês já sabem. Ali dá pra gente fazer algumas comidas. Vamos fazer e já deixar guardado. Agora é o momento importante do vídeo. Onde estão as nascas de bacana? Cinco, claro. Rapaz, nove minutos de três vezes mais força. Só que você tem que comer isso por último, tá? Aí você pergunta, como assim por último? Se você começou aí e depois comeu uma comida pra voltar à vida... Você perde o efeito na hora. Então, volta à vida se você... Se você tomar uma paulada de algum inimigo... E depois você come essa comida. Ou... Espera a mifa ressuscitar você. Ou fadas, né? Mas nunca é bom desperdiçar fadas. Eu acho que tem como você fazer durar mais. Eu acho que se usar... Se usar escama de dragão, ele tem uma duração diferente, não tem? Só que... Só que... Diminui a força. Eu acho que ele aumenta pra 15 minutos. Mas você vai perder força. Então, na minha opinião, não vale a pena, não. É melhor três, quatro minutos de força pra caramba... Do que ficar meia bomba por 15 minutos. Vamos pular por outro lado e começar a exploração. O que é aquilo ali? Tinha um pé de banana ali em cima? Ah, tinha um vento aqui? Caramba! Nem fazia nem ideia, cara. Cara, nós temos um pulo do vento. E pior que esse um pulo do vento aí vai ser necessário ali em cima pra gente seguir, cara. Será que dá... Bem, se eu escalar normal, acho que vai, hein? Será que o Link consegue pisar nessa raiz, cara? Ah, consegue. Muito bem, muito bem. Muito bem, garoto, muito bem. Vamos liberar a torre rapidinho. E depois que a gente liberar a torre, eu quero saber onde é que tá a torre. Tá, não tem nada aqui. Desce esses slides. Cara, aqui... Chegou em floresta, meu amigo. O Will começa a chorar, isso é normal. Ali é o negócio de onde eu tava. Deixa eu ver. Tá, tá bem aqui em cima, né? Tem que pular esse buraco. Ó, outras torres visíveis daqui, cara. Que legal. Aqui embaixo tem um rio, né? Acho que aquela cachoeira lá no final tem alguma coisa, hein? Cara, tem muitas coisas estranhas nessa parte do cenário, não tem? É como se aqui fossem ruínas de alguma civilização antiga. Muito bem. Por aqui a gente tá seguindo o caminho certo? Peraí, tem um... Eu tô voltando pro rancho? Mas como é que eu fiz isso, cara? Caramba. Ah, a parte final... A parte final do local é unida, assim, de perto? Ah, tá. Cara, por que que o Link mergulhou? Eu mandei ele abrir a glider. Espero que ele chegue lá em cima agora. Vai, conseguiu. Muito bem. Caramba, ó. Quebrada que tá dando, cara. Vamos seguir por aqui. Eu não posso usar o pulo do vento agora. É, beleza. Mais uma construção... Mais uma construção maia aqui, ou azteca, sei lá. Espero que a gente não encontre a Rangda Bangda, porque... O Link não é um personagem muito bom pra desviar de metralhadora, né? Lá do Mega Mx5. Deixa esse boi aí. Chegamos na torre. Cara, dá pra subir essa torre? Cara, vou ter que... Eu não sei por que que a gente gasta... Por que que a gente gasta magia... Com... Subindo a torre. A torre... Cara, quando a gente sobe escadas, a gente não gasta... Estâmina. Mas subindo torre, a gente gasta. Será que vai dar pra chegar lá em cima, cara? Não lembrei disso, mano. Cadê o feiticeiro? Tá, de novo. O jogo não me deixou fazer a câmera lenta. Ele vai cair, né? Morreu? Tá, mas ele não vira nada quando morre. Tem bastante negócio pra tirar daqui, hein, cara? Será que um deles tem um corote? Cara, arma! O negócio foi pra cima! Só que ao mesmo tempo que ele foi pra cima e matou os morcegos que estavam aqui... Caramba, o que que aconteceu, cara? Vamos ter que fazer a... Vamos ter que fazer a jogada padrão, né? Opa, pera aí. Ah, tem restos de morcegos aqui embaixo. Por quê? Ah, não, desisto, cara. Tem alguma coisa aqui? Ah, o cetro? Tá bom. Eu perdi uma arma, né? Não vai ter jeito não, pessoal. Vamos ter que usar o pulo do vento. Pronto, agora tem que esperar encher de novo. Caramba! O pulo do vento vai certinho na primeira camada que é possível pisar. Tá louco? Tá, pelo menos dá. Quando chega aqui... É, se você chegar nessa área do cenário primeiro... A Ayu me falou nos comentários do vídeo passado... Que ela veio por aqui primeiro. Se a Ayu conseguiu subir... Nessa torre sem a habilidade do vento... E com pouca estâmina... Parabéns! Você deve ter usado muita comida, hein? Que aumenta a estâmina pra poder subir isso aqui. Ah, finalmente liberamos essa parte do mapa, cara. Bora? Vamos pegar logo essa informação aí e seguir o jogo. É, eu não vou poder gravar mais nada aqui durante o dia. Mesmo que... Pelo menos aquelas travadas que dá quando eu tô gravando The Last of Us com o Tony aqui. As travadas pararam, né? Eu tô mandando... Eu tô mandando o sistema salvar... Eu tô mandando o Bandic salvar o vídeo em outro HD. Não é o SSD. Mas é um HD de disco rígido bem mais rápido do que eu usava antes. E isso parece ter resolvido os problemas de... De travamento. Agora eu tô confirmando que resolveu mesmo. Ontem eu gravei dois vídeos sem nenhuma travada. Só que o problema é que... Tem também a perda de fluidez, né, cara? Que também é causada pelo sistema. Ai, cara. Windows 10, cara. Tá sendo... Comprei um PC... Caramba. Comprei um PC... Não vou conseguir subir. A chuva não vai deixar. Olha só a brincadeira, rapaz. Ainda bem que dá pra você abrir... A glider minimamente, né? Cara, por onde que a gente vai rapidinho aqui? Só pra... Só pra upar o Link, cara. É... Vamos lá na região do Zora. Muito bem. É, eu podia ter feito esse teleporte durante o... O momento que o Link tava caindo, né? É uma das maneiras de você evitar morrer por queda. Na hora que você estiver no ar, você abre o mapa e teleporta. O Link vai parar no ar pra teleportar. Tem jogo que não permite, né? Ai, ai. Pelo menos... Pelo menos que esse vídeo fique assistível pra vocês, pessoal. Não sei quanto tempo vai levar pra resolver esses problemas do Windows 10. Mas assim, trocar o HD resolveu as travadinhas, né? Ele já resolveu as travadas. É bom que esses itens aqui voltam, né? Os caranguejos. Algumas flores. Onde está a estátua da deusa? Rapaz, eu tô sentindo falta do filtro, hein? Peraí. Vamos aqui na loja? Eu quero flechas. Flechas de gelo? Não, flechas normais também serve. Quando eu tava... Quando eu fiz o corte aí mais cedo no vídeo, eu olhei lá a quantidade de dinheiro que eu tinha, não sei? Eu tava com oito mil e pouco. Então a quantidade de grana tá boa. Bem, já que nós estamos indo pra duas batalhas... Vamos recuperar um pouco de energia aqui. Vamos para a cama d'água. Até de manhã. Até de manhã tá bom. Já que o Link vai dormir, podia recuperar as habilidades dos guardiões, né? O Link fica pulando na cama d'água, velho. O quê? Não, velho! Ah! Bem, pelo menos... Os monstros que nós vamos enfrentar agora não vão ressuscitar logo depois que a gente matar eles, né? Beleza. A lua kermessa e passou enquanto eu tava dormindo. E temos três corações extras. Vamos aumentar a estâmina. Pra gente conseguir ficar no ar fazendo câmera lenta. Ah! Eu tô com um pouquinho mais de estâmina agora. Beleza. Eu vou acabar tendo que usar essa estâmina extra pra escalar aquele paredão, né? O que eu posso fazer? Beleza. Vamos aumentar a estâmina. Muito bem. E agora nós temos um círculo extra completo. Dá pra formar dois. Dá pra formar mais dois, não tem? E eles são, obviamente, um pouco maiores. Beleza. Sem perda de tempo. Vamos voltar pra torre receliberada. Ah, não. É aqui. Cara, olha esse lugar aqui do mapa, ó. Parece que é um lugar grande, mas não é tão grande, não. Você explora esse lugar rapidinho e tá cheio de... Esse lugar é cheio de baús de madeira. Mas eu não sei. Eu vou deixar... Talvez eu passe por ali no próximo vídeo. Pra gente terminar de explorar essa área. E depois que terminar de explorar essa área, aí a gente teleporta pra essa torre de novo. E... E vamos... E vamos seguir o mapa. Eu falei, a gente vai seguir por baixo. Até a gente chegar no deserto. Só que, cara, é muito chão até chegar no deserto agora. E aí, do deserto, eu ainda vou decidir pra onde que a gente vai. Vamos embora. Eu ainda não tenho magia. Caramba. Essa aqui não é a árvore que... Oh, é a árvore que dá aquelas frutas que aumenta a força. As mamonas. Ah, eu já comecei a perder vida, cara. Só que eu vou ter que ir lá no rancho pra preparar uma refeição, cara. Deixa pra lá. Tá bom. Tem outra árvore aqui. Ótimo. Oh, dá pra fazer uma... Uma comida que aumenta... Ah, não. Isso aqui aumenta a vida. Ah, tá bom. Isso aqui aumenta a sua vida. Ah, que pena, cara. Eu vou... Não tem algum outro lugar pra subir ali. Será que por ali a gente tem uma subida, cara? Acho que tem uma pedra ali que a gente pode usar. Cara, a imagem é tão... Fica tão clara que você não consegue ver direito. Cara, tem bastante pé de mamona aqui. Legal, ó. A gente vai poder fazer aquela comida que aumenta o HP. Apesar de que nós podemos comer essa comida e depois comer a comida que aumenta a força. Tá. A maneira correta de subir é por aqui, ó. Não precisa gastar estâmina. Muito bem. Vamos sair no campo. Tem dois escampados aqui. Ah, eu já ia perguntar que pedras são essas, cara. Ótimo. Só que uma foi embora. Rápido. Isso. Tem dois escampados aqui. Um vai ter... Um rinox. Ah, não. Eu dei a volta. Não, ele tá lá em cima. Nossa, eu tô dando a volta aqui. Apesar de que nessa floresta pode ter alguma coisa, mas... Rapaz, é. Vamos ter que subir mesmo. O que será que vai ter aqui? Isso aqui tá me lembrando que já deve ter colossos mesmo. É. Se eu quiser subir isso aqui de maneira normal, vou ter que detonar a estâmina. Nossa Senhora. Será que aqui dá pra dar uma corridinha, pelo menos? Não, não, não. Ele até tenta correr. Ele até tenta correr, mas não consegue, ó. Tem um pouco de inclinação. Mas não é o suficiente pra ele correr, não. Vamos subir isso aqui normalmente. O que eu posso fazer? Ela não devia ter subido ali atrás? Que era um pouquinho mais alto? Desce. Desce, Link. Ah. Na hora que eu tive a ideia de subir de um lugar mais alto, o Link perde a estâmina lá. Vai, acaba lá com essa estâmina. Corre, pronto. Acabou com a estâmina. É, se eu pular dali, eu acho que economizo um pouco. Só que eu já tô perdendo tempo fazendo isso, né? E a gente aproveita e sobe nessa pedra pra ver se tem alguma coisa em cima. Não? Nada? Já tô vendo que quando eu consegui subir, a fúria de rival já tá quase cheia, ó. Na hora que eu consegui subir, a fúria de rival enche a barra. Ai, ai. Muito bem. Acho que... Não falei? Ah, se eu tivesse só esperado... Dava na mesma, cara. Vamos matar o... Vamos matar o Rinox que tem aqui. E depois a gente mata o Centaleão que tá lá na parte de cima, ó. Só que agora que nós temos a fúria de rival, tá de boa. Eu tô olhando pra ver se tem alguma coisa pra gente pegar. Com certeza tem. Mas a gente nem tá vendo, né? Caramba, tá... Tá com uma perda de fluidez daqui das boas, hein. Vamos logo, cadê o Rinox? Ali. Essas são as frutas que dão... Mamonas? São. Coincidência, né? Fruta de mamona bem aqui perto do Rinox. Ele não vai acordar, ó, vai. Tá. Nessa distância, não. Tem uma Shrine aqui. Mas a gente deixou pra pegar a Shrine no próximo vídeo. Vamos lá. Preciso de uma espada pesada. Essa aqui vai servir. Chega perto. Más devagar. Más devagar. Más devagar. Beleza. Ui, já tava quase matando. Matou. Tranquilo. Rinox já não são mais um problema pra gente. Lembrando que eu tenho com o aumento de força do capacete, né? O que é isso aqui? Uma espadona? Acho que nós não precisamos, né? Nós já temos uma arma elemental. Nós já temos uma de 10. O que eu tô fazendo com essa de 5 aqui? Ele tem duas espadas e um arco. Pô, mas eu tô com dois arcos de 12 aqui, cara. Mas joga fora. Esse arco tem quanto? 26. Eu tenho algum arco mais forte, cara? Acho que vai demorar pra conseguir os arcos mais fortes. Armas? Não. 20. Essa é mais forte. E é rápida. Tem 26 de ataque. Beleza. Tem mais um pé de mamona aqui. As mamonas pelo menos não saem voando quando você joga uma bomba, né? Pra estourar a árvore. Elas apenas caem. Beleza. É uma shrine? Caramba, é a shrine lá da montanha gêmea? Cara, olha como que a gente tá longe, mano. Passamos há meses dali. Não é aqui? Não. Aqui ainda é uma parte intermediária. Sobe. Sobe, 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 sobe. E ele está ali. Ah, bateu a fome, né? É, peraí, tem um de 9 minutos aqui, não. Vamos pegar um desses de 4 minutos. Muito obrigado. Vem aqui, campeão. Cuidado. Opa, peraí, cadê o meu escudo? Cadê o escudo de 70? Beleza, agora sim. Rapaz, o bicho tá com o machado. Aê. Pera um pouco. Um monte de vocês me falou que agora eu posso paralisar eles, né? Oh. Tá, mas ele não fica paralisado por muito tempo. Mas assim tá bom ainda, hein? Ah, o golpe dele foi na minha perna, cara. Bora, Link, levanta. Beleza. Deixa ele... Deixa ele atordoado aí. Eu quero pegar essas bananas aqui. Ah, deu pra defender. Eu tava olhando em volta pra ver se dava pra pegar a banana. Aê. Ah, molecada. Cadê a vida dele? Ah, a vida dele tá na metade já. Muito bom. Tá. Ele não deixou ir nas costas dele. Ai, pegou. Ou ele vai usar o arc e flash dele. Cadê? Acertei. Caramba, você tomou um monte de flecha na cabeça e não... E não... Não morreu. E não ficou tonto, velho? Tá, a espada que eu tava usando quebrou. A Master Sword voltou? Voltou. Morreu? Ah. Morreu. Você teve o que merece. Muito bem. Correu tudo bem aqui na luta. Pelo menos, né? Opa. Lança... De sentar leão... De sentar leão. Por favor, onde é que está a lança do sentar leão? Vai pro lugar que você merece. Pro abismo. Tá, peguei um arco aqui melhor do que o arco que eu tava usando. É um arco de 20 que solta três flechas de uma vez. Ótimo. Vamos continuar com o arco de 26. Beleza. Trabalho cumprido. Tem uma shrine aqui em algum lugar. Será que o efeito da comida vai durar? Se bem que agora... Essa parte do vídeo vai ser só exploração, né? Tá, o bode vazou. Vai voltar, campeão? Você vai morrer também. Eles estão tomando quatro vezes mais dano, né, cara? Já que o capacete do Link também aumenta a força. Aumenta em uma vez. Então, estamos quatro vezes mais forte. Ou 40% mais forte. Eu não tenho como realmente saber. Tá, aqui tem um puzzlezinho que eu confesso pra vocês que eu não sei resolver, pessoal. Tem um negócio ali debaixo da água que eu acho que tem que bater nele. Tem baús pra pegar aqui no fundo desse lago, ó. Ali você pode bater pra paralisar, mas eu não sei. Eu não sei resolver esse puzzle. Teria que ver na internet. E o último caixa de bananas que a gente vai pegar aqui. Cachos, né? Os últimos caixos de nascas de bacana. Beleza. É. Vamos continuar a exploração desse lugar no próximo vídeo. Deixa eu só colocar o link no lugar aqui bom pra encerrar o vídeo. Ele vai aparecer no lugar que a gente deixar, né? Então, é isso aí, povão. Não sei quando eu vou conseguir resolver 100% o problema do PC, mas pelo menos aquelas travadas chatas parece que acabaram, né? A fluidez da minha webcam tá meia boca aqui, mas se tiver ficado boa o gameplay pra vocês é o que importa. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Quetinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer aí na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui.